Birmar, linha de batedores de milkshake. Modelo simples, BM-71NR 127V, BM-72NR 220V, 500W de potência de motor. Modelo duplo, BM-84NR 127V, BM-85NR 220V, 500W de potência de motor. Modelo triplo, BM-74NR 127V, BM-75NR 220V, 500W de potência de motor. Vale lembrar que os motores dos modelos duplo e triplo trabalham de maneira independente. Todos os modelos de batedores de milkshake Birmar contemplam uma interface de segurança que protege o operador em caso de queda de energia ou quando o copo é retirado sem acionar o desligamento da máquina. Birmar 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 Birmar